Oi, meus amores! Estamos em meio ao mês de outubro. Hashtag Vim Todo Dia, com conteúdos diários por aqui, com muita informação de moda e uma programação incrível pra vocês. E hoje eu vim falar de um assunto que eu tô simplesmente apaixonada, eu sou simplesmente apaixonada, que é sapatos e salto baixo. Quem me acompanha lá pelo meu Instagram, que é arrobaVitoriaportes, já sabe que seguido aparece produções por lá, utilizando sapatos rasteiros, ou então sapatos que prezam realmente por esse salto mais bloco e menor. E eu realmente sou uma fã convicta desses modelos. Não por ser alto, eu tenho um 7.7 de altura, eu sempre amei salto alto e fino. Só que... Ai, that's what's going on! E aí também, as nossas rotinas vão mudando. E às vezes o salto alto acaba não sendo mais um aliado pra todos os momentos. E aí que a gente tem que começar a achar alguns modelos pra poder inserir na nossa rotina, pra manter ainda essa sofisticação que a gente gosta nos looks, mas que agreguem também um certo conforto. E eu tenho alguns modelos que eu acho que conseguem aliar essas duas coisas. Por isso eu juntei nesse vídeo alguns dos modelos de calçados que eu julgo que serem mais sofisticados para o meu estilo de vida e que de repente pode contribuir pro teu estilo também. Minha primeira dica é um modelo que eu nunca usei, eu acho que eu comecei a usar, tem um ano e meio por aí, que é o Slim Back. O Slim Back, gente, é esse calçado que ele tem a parte da frente mais fechada, aí a parte do calcanhar é totalmente aberta e ele prende no calcanhar por uma tirinha. Tem tantas versões assim de salto médio, ou salto pequeno, ou salto alto, quanto as versões rasteiras. E particularmente essas com o salto bloco menor e as opções rasteiras acabam sendo as minhas preferidas. Eu adoro demais esse modelo, porque eu acho um modelo sofisticado, eu acho um modelo elegante, eu acho um modelo assim que compõe a produção de uma forma linda. E muitas vezes pra mim ele acaba substituindo a sapatilha. Eu ainda gosto muito da sapatilha, inclusive trouxe uma opção pra vocês, mas eu acho que o Slim Back acaba sendo mais moderno, sabe? E ele acaba trazendo um desenho pro pé mais bonito. O meu calcanhar não é o calcanhar mais incrível da face da terra. Muitos vão dizer, ah, eu não uso sapato aberto atrás porque eu deixo calcanhar à mostra e meu calcanhar é rachado, alguma coisa assim. Gente, tem coisa que não tem como mudar. Por mais que a gente beba água, por mais que a gente hidrate, às vezes o calcanhar ele tem ali uma coisinha ou outra que é corpo humano, não é perfeito e não vai ser. Então a gente tem que aprender a conviver com esses pontos. Eu tenho um probleminha que causa algumas bolinhas no meu pé, que são bolinhas d'água, em função, acho que é ácido úrico que fala. E às vezes o pé tá um pouquinho mais descascado que outras vezes, e nem por isso eu deixo de colocar a mostra. Se vocês não se incomodarem com o pé de vocês, ninguém vai se incomodar. Esse é o segredo do negócio, é isso. O que a gente passa a descartar na nossa produção, ninguém passa a perceber. O que a gente fica realçando ali como defeito, todo mundo nota. Então prestem atenção, passem, óbvio, cuidem um olhinho, um hidratante ali no calcanhar de vocês, mas não façam disso um problema pra vocês deixarem de utilizar certos modelos. Combinado? Pelo menos é o que eu faço pra mim, super funciona. E aí eu uso mesmo, tendo esses probleminhas ali, às vezes estar com o pé um pouquinho mais descascado, mesmo buscando me hidratar e buscando hidratar o meu pé, eu uso esses sapatos porque eu acho eles muito bonitos. E é o estilo de sapato que eu gosto de utilizar, tanto com peças curtas quanto com peças longas. Eu acho que eles funcionam desde os jeans até as peças de alfaiataria. Esse modelo é extremamente confortável, ele é da Giulia Donna, e esses dois aqui são da La Femme. Eu vou falando assim pra vocês, porque eu sei que depois vocês vão perguntar, então a gente já adianta o negócio. E eu gosto muito, muito, muito de mais, de verdade, porque são modelos que agregam muito ao meu look e ajudam a fugir um pouco do clichê da sapatilha. Mas a sapatilha, às vezes, ainda acaba se tornando imprescindível na minha produção. Pelo fato de que, às vezes, eu tô com um look muito fechado na parte de cima. Tô com uma gola alta, tô com uma calça, e aí eu acho que se trouxer um sapato que é mais aberto no pé, na minha cabeça não funciona. O contexto do look teria que ser mais fechado, assim como a parte superior. Por isso eu acabo apostando na sapatilha, senão eu acho que eu já teria abolido elas do meu armário. E o modelo que eu gosto é esse modelo que tem o bico mais fino. Vocês podem ver que ele não é tão fino quanto esse slimback, mas é um modelo que eu gosto muito. Gente, é um modelo que, meu Deus, é super barato. Ele é da Moleque, eu acho que eu paguei em torno de R$39 ou R$49. Já deve ter se pagado, porque eu usei horrores desde que eu comprei. E ele é um modelo extremamente macio, ele é muito confortável. Eu adoro calçado branco, porque eu acho que traz um ponto de luz pro nosso look. E pra mim, o segredo das sapatilhas são, sem dúvida, essa função aqui do biquinho mais fino. Não que eu não goste das sapatilhas de bico redondo. Eu até deveria optar por elas, porque a sapatilha de bico redondo, ela diminui o nosso pé. E eu calço R$39, então é um calce maior do que a maioria. Mas eu acho que o bico fino nos traz um ar mais fino, um ar mais glam, deixa a gente mais longilínea. Não que a gente precise estar sempre super alongada. Mas eu, em comparação, se eu provasse o mesmo look com uma sapatilha redonda e uma sapatilha de bico fino, eu acabo sempre preferindo a sapatilha de bico fino, que eu acho que dá um acabamento mais bonito pro meu look. E por isso eu gosto bastante, e particularmente esse é o modelo que eu mais tenho utilizado ultimamente. Pra quem não gosta de sapatilhas, ou pra quem não se sente confortável com o slimback, existe outra opção que particularmente eu gosto muito também, apesar de ter poucos modelos no meu armário, que é o Oxford. O Oxford, gente, ele é um sapato que remete um pouco ao vestuário masculino, mas que eu gosto bastante. E a minha dica, sempre pra poder apostar no Oxford, pra poder não pesar muito no look, é trazer um ponto de cor nesse modelo. Esse aqui da Werner, eu adoro, porque ele é vermelho, o vermelho pra mim é uma cor extremamente clássica, é atemporal também, e eu gosto bastante. Normalmente eu utilizo ele em looks branco e preto, porque eu agrego como ponto de cor, realmente. Ele tem esses spikes frontais, mas super poderia ser liso, caso vocês façam um estilo um pouquinho mais tradicional. Eu super acredito que ele traz uma certa elegância, a gente já tinha feito um vídeo até sobre a Lady Di, quem não assistiu, vou deixar linkado aqui, e eu falei sobre o Oxford. Ela usava demais nas produções dela. E lá naquela época já era lindo, e hoje continua sendo. É um sapato que às vezes a gente esquece da existência dele, porque realmente existe uma variação gigante no mercado, mas é um sapato que pra mim nunca sai de moda, principalmente se ele tiver uma cor, ou um trabalho diferente. Aí, ainda nos sapatos fechados, tem outro modelo que eu gosto muito, que eu sei que não é todo mundo que ama, que são os tênis brancos. E, gente, nós tivemos agora, há pouquinho tempo, uma vasta profusão de estilo de tênis mais pesado, de tênis mais robusto. Mas eu sempre fui fã desse tênis mais sequinho no pé, esse tênis que não tem muito volume, porque eu acho, pra mim, que é o modelo mais atemporal que eu posso adquirir. É aquele modelo que, se eu usar hoje, vai estar em alta. Se eu usar daqui a dois ou três anos, vai continuar em alta. Ele é da Beira Rio também, super acolchoado, super confortável. Eu comprei ele na Marisa, um preço maravilhoso. E é um tênis que, nossa, eu monto cada produção com ele, principalmente pra poder viajar. Quando eu não tô com Oxford, ou não tô com Mule, eu tô com esse tênis, porque realmente é aquela produção que funciona pra mim. E ele dá pra gente utilizar desde vestidos até saias, a gente consegue trazer esse ar de sofisticação pra peças também com jeans, ou com alfaiataria. E eu gosto bastante do tênis, principalmente esse modelo mais sequinho, que pra mim, de todos os modelos de tênis, é o modelo que mais agrega esse ar de elegância na nossa produção. Ele não pesa, ele entra realmente como um complemento e não como um protagonista do look. Por isso que eu acabo gostando tanto. E aí, a gente vai agora pra duas peças que não tinha como eu deixar de fora desse vídeo. Uma delas, quem já sabe, é praticamente a minha assinatura de estilo. Eu sou fã assumida, eu amo de paixão e acho que todo mundo deveria dar uma chance pra ela. Já tem vídeo só dela aqui no canal, que é a Mule, gente. A Mule é a minha paixão, é um modelo que eu gosto, não adianta, é um modelo que eu mais me identifico porque eu acho prática, eu acho um calçado versátil, eu acho um calçado extremamente confortável e um calçado que resolve. Em questão de segundos, bota o pé ali, sai andando, não precisa prender que nem o slimback, não precisa ficar pensando muito em combinação, enfim, sabe aquele calçado pra vida? Pra mim é a Mule. Se eu tivesse que escolher um modelo de todos eles, com certeza seriam esses. Essa aqui também é a La Femme, esse outro modelo que eu tenho também é a La Femme. E gente, eu tenho muita coisa da La Femme porque eu sou embaixadora da marca, então eu recebo as novidades sempre, por isso que vocês me veem usando bastante e eu falo com todo orgulho mesmo porque eu gosto dessa marca de paixão. E esse outro modelo aqui também é deles, eu tenho vários lá no meu armário e eu gosto exatamente por esse fato, porque eu acho que é um calçado bacana pra gente vestir. Eu dei vários motivos lá naquele vídeo onde eu trouxe só como utilizar ela. Se eu tivesse hoje que fazer um calçado pra mim e eu mesmo desenhar, seria uma Mule. Quem sabe, né? Quem sabe novidades por aí? Mas a gente vai pro nosso último modelo agora deste vídeo que é, óbvio, uma flat, uma rasteirinha, não tinha como ser diferente, né, gente? Como falar de sapatos baixos sem falar de rasteirinha. Acho que vocês iriam me matar se eu não falasse isso nesse vídeo. E eu trouxe dois modelos pra vocês. Um continua sendo ainda da La Femme e o outro, gente, é da Marisa que eu já usei algumas vezes mas esse danado desse selinho que vem aqui nunca saiu desse calçado. Eu não consigo tirar e eu fico com medo de arrancar aqui e ele ficar metade colado metade não aí vai ficar me irritando. Mas enfim, os dois modelos eles seguem mais ou menos a mesma linha que é esse corte T frontal. Precisa ser esse corte pra ser elegante? Não precisa. Mas é o corte que eu identifico e é o corte que eu aposto dentro do meu armário. E por que eu trouxe esses dois modelos? Porque um deles é liso e tem essa aplicação aqui de pedras. Todas as pedras da La Femme são de vidro. Então elas brilham horrores e eu gosto muito disso. E o outro modelo que eu gosto muito também e já usei vários looks lá no meu Instagram é esse aqui que ele não tem pedraria mas ele tem uma textura que é uma textura de piton e por isso que eu gosto bastante. Porque apesar de ser liso ele não é um liso sem graça. Ele tem essa textura. Então pra mim qualquer um desses modelos super funcionaria. Eu trouxe porque eu sei que tem gente que gosta de pedraria e porque tem gente que gosta de sapatos mais lisos. E aí a minha dica na hora da flat seria apostar em realmente uma flat que pode ser lisa mas tem uma texturinha tem uma coisa diferente pra trazer um ar mais empoderado pra nossa produção. Não aquela peça tão básica assim. E são modelos que eu julgo muito confortáveis. Eu acho que eles verdadeiramente trazem um quê de elegância e sofisticação pra nossa produção. E eu já falei horrores, gente. Só queria compartilhar esses modelos mesmo com vocês. Espero que eu possa ter inspirado de alguma forma e me contem aqui embaixo qual desses calçados vocês acham que também combina com o estilo de vocês e que realmente vocês concordam que traz sofisticação e elegância pro nosso look. Comenta aqui que eu quero muito saber. Amanhã tem vídeo novo no canal novamente. Eu tô amando essa nossa série de vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.